Olá, olá pessoal, Trevor aqui Vamos hoje aqui montar nossa equipe de defesa Do nosso torneio Vocês estão vendo aí Impulsionador de reforço E aquele torneio Que cada reforço conta 20% De ataque, é muita coisa, né E não pode vermelho Então nós vamos flanquear isso aqui De verdes De verdes, vamos entrar E aqui Nós vamos fazer o seguinte Eu não tenho nem dúvidas De que a minha O meu central vai ser Ela, a rainha Bryfield E aí agora eu vou colocar aqui O meu Almor Colocarei Ela tem muitas opções, né Muitas opções, eu queria Eu primeiro vou montar aqui Para depois vocês Decidirem aí, né Eu falar o que eu vou falar Pera aí Acho que eu vou botar esse cadmone aqui Eu vou botar o rense Mas o rense não está Não está emblemado, né Então, meio que nada E aqui eu tenho a seguinte opção Posso botar aqui Ali o chi Ou a névoa Porque a névoa Ela vai reduzir a geração de mana Da pessoa, né Cara Deixa eu ver Deixa eu ver Posso botar o tiburtus Também É bom você ter nas suas equipes Heróis que vão dar o buffer Para você ganhar o bônus do torneio E ter também Alguém que, né Que te dê Que dê buffer Para a defesa do inimigo Mas eu acho que não Cara Eu vou Deixa eu ver Podia botar Podia botar o rigarde com traje aqui Podia botar as ninjas Não sei Não sei Não sei Cara Eu vou botar as ninjas Vai Podia botar a névoa aqui No lugar da metrine, cara Mas eu vou sim As ninjas não vão se curar Né Isso é uma pena Mas o negócio aqui Vai ser porrada, velho Porque elas na defesa aqui Elas vão ganhar aquele desvio Vão ganhar o reflexo Por causa do bônus da família E deixa eu ver Acho que eu vou sim Não tem ninguém melhor aqui Nessa posição, não Ah, quem tem Quem tem sabina de traje aqui Vai brilhar nesse torneio, viu Brilhar mesmo E o Kirill de traje também Aí Então eu acho que é isso Se vocês tiverem a sabina aí Vocês colocam Ela vai ser muito boa Nessa Nesse torneio aqui, tá É Kirill de traje também Ele é bom porque ele vai Tu ganha um reforço E ele ativa E aí ele tira o teu reforço Ainda reduzindo a tua defesa E o teu ataque Se eu tivesse o Kirill com traje Né Eu não ganhei o traje dele, cara É um lamento muito grande Ele vai aparecer muito nesse torneio, viu Neva também Sabina com traje Se eu tivesse aqui Sabina com traje, cara Tá uma das melhores heroínas Quatro estrelas Então quem tem Coloque, viu Deixa eu ver com uns minutinhos Já É isso Acho que eu vou sim Acho que eu vou sim Preciso de uma tropinha Três estrelas, né, cara Essa aí tá dando Dezesseis De ataque Essa aqui dá dez Dá dez defesas Acho que eu vou deixar Essa aqui mesmo Tá bom É isso, pessoal Eu tô deixando o Kadmon aqui Pra tirar os buffs do adversário Caso ele tenha Caso ele ative Né E É isso, é isso Boa sorte pra vocês Até a próxima E tchau